Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos aí ao nosso treinamento fabricação de açúcar, elementos para capacitação profissional, desse curso participam aí o Bruno Henrique Francesco, o Fernando Martins de Mello e eu José Ferreira de Lima Jr. Nesse módulo nós vamos falar especificamente da evaporação, evaporação que é um setor tão importante aí para a fábrica de açúcar, né, o coração da fábrica, aliás essa é uma bela analogia, diga-se de passagem aí, assim como o coração bombeia sangue aí para todo o corpo, a evaporação ela é responsável por produzir vapor para toda a fábrica, né, então acaba tendo uma importância aí extrema para o processo, para toda a parte de energia e eficiência e também para o bandamento aí da produção e qualidade do açúcar, né, então vamos dar início aí ao nosso módulo. Então como eu havia falado, esse módulo de evaporação e os topos que serão abordados nesse módulo, vamos ter uma parte teórica, né, vamos falar de alguns tipos de evaporadores de caldo, principalmente os tipos mais comuns aí que a gente encontra nas usinas, os aspectos relevantes aí da evaporação, tem bastante coisa relacionado a esse processo, então é importante a gente mencionar esses pontos, e por fim um balanço termodinâmico da evaporação, né, fizemos aqui uma elaboração de um cálculo mostrando aí em todos os detalhes aí esse balanço termodinâmico aí da evaporação, então vocês vão poder acompanhar e entender aí os principais aspectos aí relacionados a esse balanço e a construção também, né, desse balanço. Então vamos lá, vamos dar início aqui na parte teórica. Quando a gente fala da evaporação, né, a produção de açúcar, a gente tem aqui todas as etapas de processamento da cana, né, principalmente do caldo aí após a extração, temos a etapa de tratamento, por fim a evaporação, que é o nosso alvo principal aqui, e o cozimento. Então a gente vê que a fábrica, na verdade, ela é uma planta de purificação, né, então a gente tem aqui na sua base aqui a matéria-prima, que basicamente é um produto que tem 71%, pelo menos 71% de água, e o produto final que é o açúcar, né, ele praticamente é isento de água, então acaba sendo a fábrica de açúcar aí, antes de ser uma planta de purificação, a fábrica de remover água, né, dado que sua matéria-prima aí tem quase 3 quartos da composição é água, e o produto final é praticamente isento de água. Então, veja aqui que a sacarose, que é essa parte vermelha do gráfico aqui do caldo da cana, né, tem 16%, então o que a gente faz durante todo o processo é concentrar, retirar a água, fazer com que o produto final seja composto desses 16% aqui, que estavam na base original aqui da matéria-prima. Então, a evaporação, ela tem uma responsabilidade muito importante aí nesse processo, que ela é responsável por remover a maior parte da água, e sem ela, certamente, não haveria usina de açúcar, né. Então, toda a tecnologia que foi desenvolvida aí há bastante tempo, nessa operação, ela é responsável pelo equilíbrio energético que nós temos hoje nas usinas de açúcar. Então, isso é importante falar disso, importante entender aí onde tudo começa e onde tudo termina, né. E aqui no meio tem uma etapa importante que a evaporação, ela desempenha um papel importantíssimo. Então, como eu tinha comentado, né, a matéria-prima é o caldo de cana, né, o caldo de cana com aproximadamente 15% de massa seca, que isso aqui pode variar, logicamente, com variedade de cana, qual a época da safra que você está analisando, tudo mais. Aqui é mais para a gente ter uma abordagem qualitativa aqui da importância da evaporação. Então, aqui o objetivo da evaporação é remover a água. A gente consegue remover na evaporação aí até 85% da umidade original. Então, praticamente, a gente remove 5 cestos aí da umidade da água original. Esse produto final tem baixa umidade e, como eu tinha comentado, acaba caracterizando a fábrica aí como a fábrica de açúcar, como uma fábrica de remoção de água, né. Dado que o caldo aí, ele inicia com 85% de água e o açúcar tem 0,1%. Então, a gente precisa remover essa água do caldo para ter o produto final. E o produto da evaporação, que ainda não é o açúcar, né, é o caldo concentrado, onde eu consegui remover 85% da sua umidade original, a gente passa a ter um concentrado, que a gente chama de xarope, agora não mais com 15% de material seco, né, e sim com 65%, 65%. Então, esse é o produto da evaporação. É esse o nosso objetivo, é fazer com que o caldo se transforme num xarope aí com pelo menos 65% de massa seca. aqui só falando das etapas das operações, né, que normalmente a gente encontra nas usinas, pode haver alguma discrepância aqui, alguma variação entre uma usina e outra, às vezes a sequência é um pouco diferente, mas aqui é mais para a gente exemplificar. A gente tem aqui o caldo, né, o caldo vindo da moenda, passando por uma etapa de sulfitação, logo em seguida a dosagem, nós fazemos o controle de pH, e muitas vezes aqui a gente já fez a dosagem de fosfato também, e a gente começa a ter etapas térmicas aqui, até porque a gente precisa de uma temperatura para a decantação. Então, a gente tem uma regeneração de calor, que podem ter várias etapas, né, onde a gente aproveita calor de fontes quentes, que tem dentro da usina, vinhaça, condensado, enfim, e um aquecimento, onde a gente utiliza vapor, né. Isso tudo, essas etapas térmicas, elas visam fazer com que o caldo atinja uma temperatura ideal para a decantação, que é a etapa seguinte, né, onde a gente vai fazer a separação aí dos materiais coloridos, que vão ser precipitados, e passar a ter aí um caldo clarificado, que nós chamamos, né. Também aqui na etapa de decantação, a gente usa polieletrólitos, são produtos químicos responsáveis pela clarificação aqui do caldo, né, uma dosagem para poder acelerar aí o processo de coagulação. Então, essa decantação, ela produz o caldo clarificado, que é a matéria-prima da evaporação, a nossa evaporação aqui, que vai produzir, a partir do vapor de escape, né, que é o vapor que vem das turbinas, ela vai produzir vapor vegetal, que é o vapor que é removido do próprio caldo, que é a água removida do caldo, a gente chama de vapor vegetal. Esse vapor vegetal, ele é utilizado no aquecimento do próprio caldo, e também em outras etapas, né, cozimento, destilação, secagem, e várias outras que existem aí dentro das usinas, né. Então, tem coisas que não são comuns em todas as unidades, em todas as plantas, mas que também podem fazer parte dessas demandas aqui. Por exemplo, existem plantas que têm sistema de secagem de levedura, né, que utilizam também vapor de baixa pressão para fazer a secagem. Enfim, então existem vários processos aqui que podem demandar vapor, e esse vapor vindo da evaporação. Então, a contribuição desse vapor vegetal aqui para o processo é enorme, e essa demanda é quem garante que nós vamos produzir o nosso xarope ali no final. Haja visto que o vapor vegetal é a umidade que a gente removeu aqui do caldo, né, dentro da evaporação para produzir o xarope, e essa umidade, ela é aproveitada aí nos processos dentro da usina, fazendo um circuito fechado. E o que leva o setor sucroenergético para um patamar de eficiência energética elevada e é interessante, muito interessante. Então, na evaporação, né, a gente sabe que o açúcar vai estar lá diluído em parte de água, no próprio caldo, né. O caldo tem aí de 75% a 82% de água e de 18% a 25% de sólidos. Então, novamente, isso aqui varia com a unidade, varia com a variedade de cana, a época do ano, mas aqui são números médios. Então, basicamente, o que a gente tem são três partes de água para cada parte de matéria-prima, né, no produto original. Que seria aí, no caso, né, da matéria-prima para a evaporação, seria o caldo clarificado. Então, o objetivo da evaporação é remover a maior parcela dessa água, né, então, esse caldo aí que tem 3 quartos da sua composição é a umidade, a água, precisa ser removida a maior parte dessa água. Porém, eu tenho um limite ali que eu não posso ultrapassar. Se eu concentrar ali uma quantidade muito alta de umidade, a matéria seca ali, a concentração do caldo, ela fica tão alta que pode acontecer uma cristalização ali da sacarose, uma cristalização espontânea que é indesejável nessa etapa do processo, né. Então, esse seria o limite técnico que a gente precisa estabelecer aqui para a evaporação. Então, a gente acaba limitando esse processo aí de concentração, né, para evitar essa cristalização espontânea, levando o caldo até números entre 60% e 65% de BRICS, que na verdade é o percentual de massa seca. Então, esse aqui é um limite que procuramos não ultrapassar para não ter problemas aí de cristalização espontânea. O BRICS aí é um termo que é muito utilizado na indústria suco energética, em outros setores também, no nosso caso aqui é utilizado em grande escala, né. Então, em várias etapas aí a gente fala do BRICS. É um parâmetro de medição que expressa aí a quantidade de sólidos solúveis na solução, em base massaca, né, massa-massa, que aí no caso da nossa solução é o próprio caldo, né. Então, ele vai determinar ali quanto de material dissolvido nós temos na proporção, né. Então, a gente chama aí de percentagem aparente de sólidos solúveis, né, contido numa solução açucarada impura, que é o nosso caldo de cana. Haja visto que o caldo realmente ele não possui apenas a sacarose, né, ele possui outros elementos também ali, por isso que nós chamamos de solução impura. Aí, basicamente, o BRICS determina todo o material que está dissolvido ali dentro da parcela líquida do caldo, né. Agora, entrando aqui um pouco nos tipos de evaporadores, né, vamos falar aqui inicialmente do evaporador tipo Robert's é um evaporador muito comum, muito difundido aí nas usinas. A solução ali que é o caldo, né, ele circula no interior dos tubos, descendo pelo tubo central aí, indo até o fundo do equipamento, onde ele é retirado. Então, essa parcela azul aqui que vocês estão vendo é o que está preenchido de líquido e aqui é a saída do caldo após o circuito de concentração. O nível de líquido aqui é importante para a troca de calor, então, existe um fluxo acontecendo, né, o caldo entra, ele passa pelos tubos e desce pelo tubo central e sai aqui para a etapa seguinte. Então, esse fluxo natural, ele depende do nível de líquido que você tem aqui dentro do equipamento. Então, esse nível de líquido aqui é importante para o evaporador tipo Roberts. São equipamentos que têm grandes áreas de troca, né, e também por isso têm um tempo de residência alto. Então, você consegue ter aqui grandes equipamentos aí com 5, 6 mil metros quadrados de superfície de troca térmica. Então, são equipamentos que podem atingir grandes escalas. É inadequado para soluções viscosas, é um tipo de equipamento que trabalha bem aí no ambiente que a gente tinha mencionado ali do caldo de cana até o xarope, mas não muito mais do que isso. Ele acaba tendo problemas de circulação quando você tem uma viscosidade mais alta. Por causa do caldo de cana, ele está dentro da faixa de trabalho aí normal dele. Tem um espaço no centro, né, para o líquido circular, para cima da serpentina sendo aquecido, e para baixo pelo centro, mais frio. Eu tinha comentado aqui, esse tubo central que é maior, ele é o tubo que utiliza aqui para o líquido circular, né, ele entra pelas extremidades aqui, né, ele tem um fluxo que ele sobe aqui pelos tubos e desce pelo tubo central. Então, esse tubo central, ele é dimensionado justamente para garantir essa circulação aí do caldo, e faz parte da característica do equipamento, né. Vocês vão observar ali que nesse tipo de evaporador, eles têm esse tubo de maior diâmetro aí no centro. Falando um pouco de vantagens e desvantagens desse tipo de equipamento, né, a vantagem é que ele é um equipamento simples, né, de construção bem, instalação bem simples, a operação também é fácil, né, tem algumas possibilidades de automação também que não são muito complexas, o custo de instalação é mais baixo, tem uma taxa evaporativa mais constante, logicamente que isso aqui depende de alguns fatores, mas ele tende a ter uma estabilidade interessante. A característica construtiva desse equipamento faz com que ele tenha uma recirculação natural, então, quando a gente vê aqui o caldo, ele sobe pelos tubos e desce pelo tubo central. O caldo que não sai, ele entra num próximo circuito aqui e ele acaba recirculando aqui dentro do sistema. Então, ele tem um processo natural aqui mantendo o nível de trabalho, né, com esse nível de trabalho ele consegue ter, garantir esse fluxo aí recirculante. Também é um equipamento que tem mais sensibilidade a oscilações, então, tem que ter um nível de controle ali, até por conta do nível de líquido que pode comprometer a recirculação e a troca térmica, então, grandes oscilações aí de vazão, de condições de entrada precisam ser controladas, né, esse equipamento ele tem uma sensibilidade importante para oscilações. E o sistema de separação de arraste que é muito eficiente, bem reconhecido, né, então, tem vários tipos, né, mas a característica construtiva do equipamento faz com que o sistema de separação de arraste aqui tenha um sucesso considerável. E outra questão importante é que esses equipamentos, eles têm uma característica construtiva aqui, né, de altura útil, né, de fluxo de saída de vapor, essa altura também é responsável por minimizar o risco de arrastes, né, então, quando você respeita essas características construtivas, você acaba tendo um equipamento bem eficiente aí no quesito arrastes, né, não tendo grandes problemas nesse quesito. Desvantagens, é um equipamento que tem um tempo de retenção mais alto, até pela própria recirculação natural que ele tem, né, e como normalmente você tem equipamentos de grande tamanho, de grande escala, então, acaba tendo um tempo de retenção também elevado. Tem a questão da elevação da temperatura de ebulição, a gente trabalha com nível de líquido, né, um nível ótimo para trabalho, então, esse nível, ele, ele acaba trazendo aí uma elevação da temperatura do caldo em função do nível hidrostático. Isso tem alguns impactos, né, que nós vamos ver mais adiante no decorrer do curso. A dependência da performance com o controle de nível de caldo, já tinha comentado, né, esse nível de caldo é responsável por fazer a recirculação acontecer e ela precisa ter um controle adequado e a capacidade limitada de troca térmica, né, então, tem alguns aspectos importantes aqui a serem considerados para esse tipo de equipamento, limpeza, formação de incrustações, então, acaba tendo algumas características aí que fazem com que o equipamento tenha uma questão da troca térmica mais sensível. É um equipamento bom, um equipamento simples, bem difundido aí no setor e que precisa de alguns cuidados, né, aqui a gente mostra alguns pontos relevantes nesse sentido. Aqui só uma foto aí de um conjunto, né, vários evaporadores tipo Roberts e aqui uma gravura só para a gente ter um pouco mais de noção aí, dá para ver aqui dentro o tubo central, essa parte aqui é o espelho, né, cada pontinho preço desse aqui é um tubo, né, normalmente você tem ali milhares de tubos ali compondo a superfície de troca térmica e o corpo aqui que tem uma altura suficiente para eliminar os arrastes aí, para evitar os arrastes. Entrando aqui agora no evaporador tipo Foley in Filme, né, esse aqui é um equipamento também bastante interessante, falando aqui um pouco dos arranjos, né, aqui você tem a entrada do caldo, esse caldo entra e segue aqui, sai aqui pelo fundo do tanque, tem um bombeamento que não está aqui representado, mas tem um bombeamento de recirculação e esse caldo ele é distribuído aqui na parte superior, então tem esse fluxo recirculante. No item 4 aqui, a entrada do vapor, aquecedor na parte superior e a saída do condensado acontecendo aqui na parte inferior. no item 6 você tem a saída aqui do vapor gerado. Então, para os demais configurações é similar, você tem os mesmos itens, um pouco de diferença aí entre uma configuração e outra, onde a gente pode ver aqui, na configuração A, que é essa primeira, o vaso separador aqui do vapor vegetal, ele fica anexado aqui de forma adjacente, na configuração B ele fica na base aqui na parte inferior, o balão separador e na configuração C o vapor que está aqui embaixo, ele é comunicado com a parte superior e o vapor vegetal, o vapor do caldo sai aqui na parte superior. Então, são três configurações possíveis para o Falling Film, vocês podem encontrar qualquer uma delas aí no setor, o princípio é o mesmo operacional e está aqui demonstrado, acho que é legal ter essa visão aí bem ampla, até para ter uma noção legal aí de como funciona esse tipo de equipamento. Então, o Falling Film ele tem uma questão interessante, reduz a quantidade de tratamento e exposição do produto ao calor, então ele não trabalha com nível, trabalha com formação de filme, de película no tubo, então isso acaba trazendo um benefício que não vem com o aumento de temperatura, porque não tem essa questão da pressão hidrostática, nível de líquido e tudo mais, como eu tinha comentado. Opera aí com filme delgado de solução, permite rápida evaporação, tempo de residência baixo e também com baixo superaquecimento da solução, então o tempo de exposição acaba sendo menor e isso traz alguns benefícios, você faz uma evaporação mais rápida, com menos exposição, menos degradação também, porque você reduz ali o tempo de retenção do líquido dentro do equipamento. Agora, como vantagens e desvantagens, as vantagens aqui tem uma taxa de evaporação quando limpa é melhor que o Robert, esse equipamento trabalha com taxa de evaporação valores mais altos que os evaporadores tipo Robert, tempo de residência menor, já tenho comentado aqui, em função da não nível de líquido, da reciculação rápida e tudo mais, trabalha com temperatura de ebulição menor e com pequenas diferenças, temperatura de ebulição menor significa menor tempo de residência, menor nível de líquido, não temos aqui elevação do ponto de ebulição aqui que é tão característico do tipo Robert então isso acaba trazendo benefício é uma instalação compacta auto-suportada auto-portante que a gente chama então acaba trazendo benefício sem grandes demandas de estrutura metálica enfim acaba sendo algo interessante para investimento também consegue ter campanhas mais longas campanhas de limpezas maiores significam mais longas com benefício de redução de custo logicamente que precisa ter os devidos cuidados durante a limpeza e durante a condução do processo de operação para evitar a formação de incrustações muito severas no equipamento mas em resumo esse equipamento consegue ter campanhas mais longas que o Robert realização de limpezas químicas sem operação em espaço confinado então acaba sendo uma vantagem também você não tem essa exposição aqui a nível de segurança de processo não expõe os operadores ao trabalho em espaço confinado é algo extremamente importante para a segurança das equipes e menor demanda de área para instalação já que ele trabalha com taxas de evaporativas maiores isso leva o processo para ter uma menor demanda de superfície de área de troca térmica para a mesma demanda de vapor desvantagens necessita de reciculação forçada então isso tem um consumo de potência tem uma bomba em cada equipamento coletando o caldo no fundo do equipamento e recirculando para a parte superior equipamento que tem essa demanda e um consumo de potência mais elevado que os demais tipos de evaporadores é sensível as oscilações na alimentação o que eleva a taxa de crustação inorgânica e orgânica podendo gerar algumas eventuais limpezas mecânicas ou com hidrojateamento isso aqui é interessante a nível de automação os equipamentos eles precisam trabalhar dentro de uma faixa de vazão de líquido que garanta que esse processo de incrustação ele vai acontecer porém de uma forma bem controlada então quando você acaba tendo muitas oscilações durante o dia durante a semana isso se reverte em uma maior formação de incrustações então esse controle ele é essencial para o falling film tem uma demanda de automação aqui para o sistema então também em função do que eu acabei de comentar a respeito da recirculação nível de líquido vazão mínima então todo esse processo aí demanda uma automação interessante essa automação no sistema e também ele precisa de um sistema SIP sistema SIP para garantir a limpeza química para ser assim instalado e essa é uma demanda do falling film que também é possível fazer para outros tipos de equipamentos mas para o falling film acaba sendo imperativo e importante e essa demanda ela precisa ser atendida está aqui uma imagem uma foto de um conjunto falling film para a ilustração aqui uma gravura auto-suportado a gente consegue ver aqui que é uma estrutura bem limpa a gente tem pouca incidência de estrutura metálica os equipamentos são auto-suportados isso acaba sendo interessante também para os investimentos de uma instalação desse tipo bom vamos falar aqui agora do evaporador tipo multi-calandras é extremamente interessante esse equipamento ele tem o caldo ali que vai ser concentrado ele é enviado para um balão de expansão em seguida distribuído para os evaporadores esses evaporadores eles são chamados de satélites são trocadores tubulares que ficam ali no entorno do equipamento o caldo a ser concentrado ali é enviado ao balão de expansão e em seguida é distribuído para os satélites são esses evaporadores que ficam no entorno então aqui no ponto A você tem o balão de expansão e esse ponto B são os satélites aqui que estão no entorno o vapor ele é separado do vapor vegetal dentro do balão de expansão o caldo está em recirculação aqui dentro e acaba saindo aqui o vapor pelo balão de expansão após a troca térmica nos satélites o caldo é extraído aqui do balão na parte inferior através de uma bomba também com controle de nível para manter aqui o fluxo térmico é um equipamento que não demanda trabalho em espaço confinado então aqui você tem os satélites que na verdade são trocadores de calor então quando você vai fazer a limpeza você abre aqui a tampa do equipamento e faz a limpeza aqui sem estar exposto a trabalho em espaço confinado que também é uma questão importantíssima hoje em dia mais do que nunca essa questão de segurança de processo segurança das equipes toda a segurança e continuidade do processo das pessoas esse equipamento traz algo interessante nesse sentido tem uma flexibilidade operacional maior em termos de disponibilidade também demanda menos área instalada porque aí você acaba tendo no único equipamento a operação garantida da evaporação muitas vezes quando você tem evaporadores tipo Robert ou mesmo tipo Falling Film você tem mais de um equipamento para fazer o mesmo trabalho até para garantir a operação de limpeza e isso traz um custo mais elevado aqui você acaba tendo uma configuração interessante fazendo essa manobra esses fluxos de limpeza através da parada dos satélites e não dos equipamentos isso traz um benefício operacional gigantesco tanto você consegue manter uma taxa evaporativa elevada você consegue fazer limpezas mais frequentes já que a área você consegue distribuir uma quantidade de satélites proporcional para fazer uma limpeza mais frequente quanto você também não precisa parar o equipamento durante o processo de moagem para fazer essas intervenções então acaba aumentando a disponibilidade tanto com relação a eficiência quanto com relação ao tempo de uso do equipamento isso acaba sendo algo extremamente interessante como vantagens ele trabalha com taxas de evaporação mais constantes é um sistema modular de baixo custo quando você compara com as demandas de ter tipo Robert ou tipo Falling Film que você precisa ter vários equipamentos para compor ter o fluxo de paradas para limpezas e tudo mais e aqui você consegue fazer isso de forma mais otimizada a limpeza que você precisa fazer nos equipamentos aqui no 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 multicalandra você consegue fazer com a segurança operacional elevadíssima em função da não exposição ao espaço confinado são equipamentos também auto-portantes não tem tanta demanda aqui de estrutura metálica e com o sistema de interligações bem otimizado ali os equipamentos são próximos então não tem tubulações ali de grande extensão acaba sendo algo interessante também então devido as células satélites não terem espaços confinados também tem a questão da redução dos passivos trabalhistas e riscos de acidente equipamento que traz esse benefício aí na sua concepção no caso as desvantagens ele trabalha com a elevação da temperatura de ebulição porque trabalha com nível ali no balão então isso acaba levando em função do nível hidrostático precisa ter um sistema de automação então controle aqui de recirculação alimentação de vapor e extração de condensados e também tem a desvantagem de que os descontroles aí na distribuição de caldo aí pode trazer perdas importantes na taxa de evaporação então essa automação ela é importante para garantir ali a distribuição tanto da alimentação de caldo quanto a própria extração de condensado e manter ali o fluxo operativo do sistema o mais estável possível mas essa é uma demanda que praticamente todos os sistemas possuem esse aqui também não é diferente precisa ter uma automação robusta aí para manter o equipamento no nível estágio de operação estável de operação está aqui uma imagem do equipamento o multicalandras dá para ver aqui o balão a saída de vapor vegetal e aqui são os satélites então veja que são vários satélites aqui operando então equipamento aí bem legal acho que super interessante aí esse tipo de configuração aí para as usinas traz bastante flexibilidade operacional ali interessante bom esse foi o primeiro módulo aí mais introdutório espero vocês consigam absorver bem aí as informações vejam revejam quantas vezes for necessário acredito que é importante aí para os próximos módulos desse curso aqui de fabricação de açúcar um grande abraço aguardo vocês na próxima aula